Oh vida, essa é doida demais, o repertório que machuca Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Adson Ferinha, essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir O repertório que machuca O repertório que machuca E a pior parte vai ser minha por não resistir Procurei, encontrei, encontrei, meu amor Sou minha cara a metade Sou minha cara a metade Entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procura entender por que Eu sem você já não durmo Nem cego a sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você e eu E vai valer a pena O repertório que machuca O repertório que machuca Na adição ferinha Sou pássaro noturno Quer ser meu par Quer ser meu par Procura entender por que Eu sem você já não durmo Nem cego a sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você e eu E vai valer a pena 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 Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia Da sua vida Eu saí da sua vida A minha vida Eu sou a pagoagem Com cachaça Se queimou a língua Esferra e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saia Da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pagoagem Com cachaça Se queimou a língua Esferra e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Que nunca mais vai ser Mais uma Mais uma Aposta ganha O meu site de jogos online do Brasil Você tá me dando as olhadas Se deixando minha cabeça Meio E o pior é que você nem desfaça Tem maldade na sua cara Vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse dia em que você tá tomando Me fez eleirar Será que você Deixa eu participar Por vontade De ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Em mim Deixa eu ser escano Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse dia em que você tá tomando Me fez eleirar Será que você Deixa eu participar Por vontade De ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Por vontade De ser escano De matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Em mim Oh Maldão E essa mais um do Celestão do Ferinha Com a moça da janel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando frentemente um As três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando Sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudaria Não mudaria O que eu sinto Por ti E o ganhador Da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões De pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar Foi a melhor Coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho A coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Pra tocar no paredão Falando frentemente um As três línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando Sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão Que vende brinde em um refri Não mudaria O que eu sinto Por ti E o ganhador Da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões De pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar Foi a melhor Coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho A coisa a dizer Com você E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar Foi a melhor Coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor Só tenho A coisa a dizer Você 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 Enchei uma gaveta Reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá Em casa Eu fico ouvindo Seus áudios antigos De uma hora Atrás O boca que me traz Paz Tá na hora De me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Moldou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Moldou esse cara Menos um maluco Na noita Adição O ferrinha Tá na hora De me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Moldou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Valia nada Sua batonzada Na minha boca Moldou esse cara Menos um maluco Tô louco na noite Tô louco na noite Eu não tenho mais Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Tome áudio Pra você Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio Pra você Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não vi foto Não vi vídeo Não vi nada Pra susto Eu não tenho mais saudade Que tome áudio Eu não tenho mais saudade Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas um detalhe Não escapou do seu olho Ela se esvorou Com o contato diferente Diz Fala com ela Agora na minha frente Ô mando um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Ô Mago, olha aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azer Os meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esforçou com o contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Ô Mago, olha aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver Ô Mago, olha aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais me ver Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando eu estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do ferião Pra tocar no seu coração E no paredão Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais me ver Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro Robinho Que show véi Sucesso Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi te amo E desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você voltou O ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus Quero indo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Sucesso Sucesso Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Eu que disse adeus Quero indo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto